Bem, agora o maior problema de São Paulo é segurança. Então, nós estamos aqui vendendo pra você segurança. Olha que legal esse aparelhinho aqui. Deixa eu apresentar primeiro esse daqui, é o Pinhe, da Victor's International aqui em Miami. Agora eu vou bater um papo com você sobre mercadoria importada. Você que virá aqui pra Miami em julho e que tá pensando onde eu vou comprar, o que que eu vou fazer, meu Deus do céu. Pinhe, eu vou bater um papo agora sobre segurança. Presta atenção, o telefone da Victor's International que tá o tempo todo pra você aí no ar, que ele também vende aí em São Paulo e entrega pra você em casa, certo? Sem problema. Ok. Nós vamos na casa entregar e temos o melhor equipamento de segurança hoje. Não é esse telefone aqui não, deixa ele quieto. Eu vou mostrar pra vocês o que que é. Ok, então vamos lá, peraí. Esse aqui é um aparelho que você... Antigamente todo mundo falava, vou comprar uma campainha. Então agora a campainha que você vai comprar pra colocar na sua casa é essa aqui, ó. Isso vai lá fora no muro, tá? E isso aqui fica dentro da sua casa, tá? Aí eu toco. Quem é que está no ar? O cameraman, olha aí. Dá um tchau aí, Davi. Aí eu vou bater um papo com o Davi. Faz de conta que é você que tá aí fora, vai. Ok? Fica aí na frente. Vai, Pinhe. Alô, Pinhe. Oi. Bom, o som sai aqui, o meu som, e o Pinhe fala aqui, tá? Aquela coisa básica, elementar. Só que você tá vendo quem é que tá na rua. Exatamente. Uma pessoa, duas ou três, alguém escondido. Você vê tudo pela televisão. Ok. Só que a vantagem é o seguinte, é que você vê a pessoa que tá tocando aqui na televisão. O porteiro eletrônico com televisão. Bárbara, olha lá. Caiu de novo. Fica bem na frente da câmera, Pinhe. Olha aí, ó. Olá, o Pinhezão lá, ó. Olá, Pinhe. Tudo bem? Fala e deixa eu ver se eu te escuto. Tudo bom com você? Campeão, o som é histérico. Histérico e olha... Preço, vamos lá, preço. Por quanto você vende isso aqui em Miami? 340 dólares. Garantido. Garantido. Quer ver o que eu mais gosto do Pinhe. Olha aí, Pinhezão. Comprei. Deu problema. Vai que dá. Não vai dar problema. Se der. Eu troco. Repita, por favor. Eu troco. Numa boa. Sem problema nenhum. Manda pra cá, você troca a mercadoria. Garante a mercadoria que vem. Garante a mercadoria. Coisa, né? Eu posso falar? Isso é que é legal. E nós não temos mercadoria recondicionada. O que é comum. Aqui é tudo novo. Novo. Zero bala. Ninguém acredita, Pinhe. O que mais acontece por aí, espalhado pelo Lantão, quando não cai em loja boa. E vamos exonerar a loja de brasileira. Vai, não é esse o problema. O problema é que quando você cai na loja de gente que não é legal. É comum mercadoria que é falsificada, recuperada. É comum você comprar uma caixa, achar que lá dentro tem um vírus, chega no hotel. Tem uma pedra. Exatamente. É comum esse tijolo. É comum. Você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque isso é uma coisa que existe. Então, o legal é você comprar lá numa loja onde o dono garante a mercadoria. Onde nós estamos aqui anunciando pra vocês. A gente vai ficar no pé também. Você comprou aqui, vai ser tudo bem. Vai sair tudo bem. Vai. Então tá aí, 340 dólares comprado aqui, não tem uns continhos chegando aqui e tal. 339,99. O americano não fazia assim. Exatamente. O americano não fazia assim. Agora, 339,99. Uma coisa que eu queria te perguntar. A maioria das lojas, quase que sem nenhuma exceção, colocam preço aqui. Ah, mas isso aí a gente estuda e tal, tal, tal. Aqui é o que tá, é o que vale. É o que vale. É isso aí? Olha, dependendo em eletrônica... Às vezes tem uma variação. Não, a margem é muito pequena nossa. Ah, outra coisa que eu ia te falar. Eles falavam assim pra mim. Puxa, a margem é muito pequena. Eu vendo por 340, pago 320. Você pode acreditar que é verdade. É muito comum eles ganharem, às vezes, 7, 8, 10 dólares na mercadoria de 100, 200 dólares. É muito comum. Uma câmara, por exemplo, de 700 dólares, nós não ganhamos mais do que 7, 8 dólares. É verdade, só que eles vendem mil. 6 dólares vezes mil, 6 mil dólares. Contêiner fechado. É verdade, quando vende a temporada, a gente chega a vender 300 câmeras num dia. Tá ganhando, vai, 7, 8 dólares o valor que fica. Só numa câmara, não entra e dá 2 mil dólares. Você vai falar isso aí, o pessoal vai achar que a gente ganha no dia. A gente trabalha muito. Não, você tem... Você tem... Você tem que... Você tem que vir aqui quem achar que é moleza. É, vem aqui. Vem pra cá. Quem olha o uísque e não vê o tombo, vem pra cá que vocês vão ver o que é bom pra respirar. Vem lá na roça, que eu também sou da roça. A moçada vê as pingas que nós bebe, mas não vê os tombos que nós leva. É, aqui é pauleira. Muita gente acha que em Miami é moleza, né? Só vindo pra cá, só vindo pra cá que sabe. Agora vem cá, nós estamos aqui na vítima hoje ainda. Aqui, Pinhe, tudo que eu precisar de linha Pioneer, você tem? Vai mostrando, Davi. Tudo. Tudo que eu precisar de Pioneer. Nós temos, por exemplo, esse aqui é o... Esse aqui? Sai à frente. Esse aqui é o detachable? Ok, sai à frente. É o toca-fita. Detachable também. Sai à frente. A maioria deles pode conectar laser, né? Aquele que vai no porta-mala. Todos eles podem conectar. Todos? Ah, ok. Isso aqui é, hein? Inclusive, nós temos... Esse é o Canwood também. Esse é o multi-CD control. É Pioneer. Pioneer também. São todos a mesma linha, tá? Tá. Só que esse aqui é CD. Tá, e esse é o CD... Esse aqui é só rádio. Não, esse é só rádio. É o multi-CD control. Exatamente. Esse aqui você controla o CD que vai no porta-mala do carro. Legal. Você tem Canwood também? Tem Canwood também. Certo. Aqui em cima nós temos o modificador. Equalizadores. Equalizador. Alto-falantes. Alto-falantes. Ok. Esse aqui é marítimo? Tudo marítimo. Ó, tem a linha naval, a linha marítima. Dá uma olhada, ó. Tá? Você que tem barco, lanche, alguma coisa que tá precisando, ou que tem um Jeep que quer colocar sem capota, vai colocar esse daqui. Bom... Você pode colocar também na piscina da sua casa, em algum modo. Certo. E pode ficar na chuva, não tem problema nenhum. Legal. Vamos fazer o seguinte, olha. Victory International, o telefone dele ficou no ar o tempo todo. Qualquer coisa que você precisar, que possa existir numa loja aqui em Miami, ele tem. Ele vende por telefone pra você entregando em São Paulo e também vai vender direto pra você quando você vier aqui em Miami. E mais um detalhe, corre aqui. Vamos lá. Ele fala e vai embora. Ele tá sem microfone, ele tá comigo. Mas eu tô esperando você chegar. Esse aqui é um JVC. Aham. É um cassete de quatro cabeças, feito para o Brasil. Qual a diferença desse JVC pros demais? Não, esse é um JVC fabricado pro Brasil. Especialmente pro Brasil. Especialmente pro Brasil. Ele tem um ano de garantia no Brasil. Aham. Manual em português. Oba. E ele tem... O que que ele tem? Pode vir aqui, vem. Fala. Aqui, ó. Pode falar, Roberto. Ah, isso aqui? É isso que eu tava falando. É um sistema automático. Por favor. Sistema. Ele tem um sistema automático. É PAU-MNT automático, é isso? Legal. Isso que eu ia perguntar, então... Ele já vem transcodificado pro Brasil. O legal de um vídeo como esse é o seguinte, é que se você tá vendo televisão e quer gravar um programa, com esse vídeo você pode gravar. E vai pegar tudo colorido. Reprodução também é tudo em ordem. Exatamente. O que quer mais? O preço dele? Quanto? Fala. Fala. Pra arregaçar. Pra arregaçar, pra ninguém botar defeito. 305 dólares. Tá barato, hein? Tá barato. Que graça. Tá barato. Você chega em casa, tira da mala... Posso comprar agora por telefone? Pode comprar agora. Tranquilo, ó. Não. Liga lá e fala com o Eduardo Lima. Eduardo, eu quero aquele vídeo que o Pinha me disse... Feito pro Brasil. Modelo. Vamos dar um modelo pra não ter dúvida. HRD de dado 651M de Maria. Anotou? Tá escrito na televisão pra você. Bom, o telefone da Vitor ficou no ar. Você pode ligar e comprar direto pelo telefone ou pode... Pode comprar com todos os cartões de crédito, não pode? Qualquer cartão de crédito você pode comprar. Especialmente o Credicard, Mastercard, o Douradinho, que é o mais legal que a gente usa aqui. E outro, hein? Vindo aqui, fala com o Pinhé. Dá sempre uma baixadinha. Pinhé, micro-ondas todos, é isso? Quer dizer, todos os melhores, né? Os abacaxi deixa pros concorrentes, tá certo? Mais moderno, mais moderno tem tudo ok. Tá bom, o que você tem o filé mignon. Aqui tem até aquele que vai sair. Aquele que vai sair já tá aqui. Já tá aqui. Legal. Olha, o filé mignon tá aqui. O resto, os concorrentes compram e põem lá, tal, tal, também, né? Ele só põe o bom. Quem quer o bom, vem pra cá. Olha aqui, ó. Essa panela aqui é pra você cozinhar. Dá uma olhada, ó. Chama Grill Express. Você tem ideia de custo desse produto aqui, não? Aqui, ó. Vamos lá. 120 apenas. 129 dólares. 129 grand. Ok, vem dar uma olhada já, ó. Toda essa linha aqui, Davi, ó, dá uma olhada, ó. É tudo panela pra você cozinhar dentro do micro-ondas. Só pra você ter uma ideia. Tá ok. É pra você cozinhar com ela dentro do micro-ondas, tá? Não tem problema, não. E olha o que ela faz, ó. Aqui tá o produto e aqui o que ele faz. Tá. Muito legal isso aqui, hein? Vem com tampa, vem com tudo, certo? Essa não tem tampa, mas tem a linha que tem tampa e a linha sem tampa, tá? Faz pizza. Tá, você que tá procurando... Ah, mas eu não tenho panela pra levar no micro-ondas e tal. Essa vai pro micro-ondas, ok? Vem aqui, vamos dar uma volta, ó. Máquina de fazer café, que é o seguinte, ó. Essa máquina, ela vem com a cafeteira térmica junto já. Tá vendo que legal, ó? É uma trança que você coloca aqui, eu não sei encaixar direito, mas já fica conservado termicamente aqui dentro. E olha, dá um close na marca, ó. A marca é boa, isso quer dizer? Oster. É o top of the line. Top of the line, é isso? Legal. Bom, essa maquininha aqui é engraçada, olha. Até brinquei com isso aqui, é compra de impulso. O cara chega aqui, ele leva com certeza, porque ela faz o waffle, como você quiser, os mais dramáticos, né? Ela faz o seu biscoito com a cara do Mickey. E do outro lado... E do outro lado, com a cara da Minnie. Tá legal? Bacana isso daqui, viu? Gostei muito bonitinho, delicadinho, excelente sugestão. O sanduíche... Como faz o... Ou o... Ou o waffle. Ou o waffle. O waffle, como é que você fala? O waffle ou o waffle? Depende, conforme a fome, a gente já faz... Não acusa. Legal. Olha, aqui é o seguinte, as máquinas pra arroz, ele tem tudo que tem de bom, tá? Você diz, ah, eu quero comprar aquela máquina que faz arroz, que delícia e tal, não sei o quê. Tem aqui, você compra legal, olha. Ar-condicionado. No Brasil, me parece que isso daqui era 1.700 dólares, aquele ar-condicionado que não vai água, que não sei o quê, não sei o quê lá, né? E esse outro aqui era 1.000 dólares, mais ou menos, né? Agora, aqui é... Quanto é esse aqui? Esse é 550. 550. 550. E esse 720. É o maiorzão pra 7.000 BTUs. Esfria mesmo, tá? E não faz aquele barulhão. É, tá. Olha aqui, ó. Tudo isso daqui, aparelhos médicos, tá? Aparelho estetoscópio, de pressão. Tem um aparelho de pressão que eu comprei aqui pro meu pai? Agora, vai saber qual é. Eu sei que eu comprei uma aqui, que é bala. Eu vou achar agora. Quem é que pode me ajudar aqui? Eu vou me ajudar. Pode deixar pra baixo. É um que eu comprei. Deixa eu ver agora. É elétrico? É, mas é aquele que põe no braço aqui, ó. Você prende. Pode ser esse aqui? Tá tudo aqui, ó. Ah, é esse aqui. É bala. Esse é bala. Você abre. Dá licença. Você coloca o bichinho aqui no braço. Quem é que não tem um pai que tem mania de medir pressão? Ah, filho, eu acho que eu tô com pressão alta. Você quer ver a coisa agora? Caraca, né? Então, você vem aqui, coloca aqui no braço. Já viu que eu fiz um exame de sangue hoje aqui, né? Legal. Aí deu negativo, viu, pessoal? Se não estava aqui, não? I'm not pregnant. Aqui, ó. Tá vendo? Legal. Aí você aperta um botãozinho aqui, o start. Pronto. Apertou o start. Vai. Cris, tá sem bateria. Como é que vai funcionar? Ah, o power. O famoso power. Ligamos o power. Power. Power e start. Agora o start. Não. Não. Acho que a bateria já se foi. É isso? Bom, não tem problema. Olha, o negócio é o seguinte. Não era pra ligar, mas ele quis ligar e tal. Como é que é? Nem por obra da Virgem Maria, pô. Olha. Tá tudo fora do lugar. Não dá pra funcionar. Mas a ideia é isso. Deixa eu falar. Não tem problema. Precisa funcionar. Eu já testei pra você, ó. O aparelho é o seguinte. Você coloca o negócio aqui, aperta o power, ligou, aperta o start. Pó. Isso aqui vai encher sozinho e vai dar a medida aqui pra você. A alta, a baixa e o pulso. Tô certo? Mas olha, é campeã, gente. Você precisa ver. Não erra mesmo. Bom pra caramba. Tá aí o preço. Manja. 94 dólares. Vale a pena. É presentão. O meu pai é um pouco que nem o meu, então. Então é o dia dos pais aí, né? O dia dos pais tá chegando, né? Chegando. O pai que psicodrama, manja. Ah, filhão. O pai não tá sentindo bem. E aquele que esqueceu de dar um presente pra mãe, telefona que eu mando levar aí pra você. Legal. Falou? Isso é um presentão pra pai, viu, pai? Então vamos rodar. Telefone todos, certo? Esse aqui é o Panasonic. Com essa machine e tal. Com duas fitas. Tá, que é a secretária eletrônica. Exatamente. Só que esse é um lançamento novo da Panasonic. Antigamente vinha só com um. Agora são duas. Um pra mensagem, outro pra recepção. Olha aqui, vamos lá. Promoção. Não tem nada a ver. Isso aqui é pra fazer a plaquinha, tá? Promoção. Telefone mais secretária eletrônica. Viva a voz. Panasonic KXT 2470. É isso aqui ou 2490? Isso é 7 ou 9? 70. 70. Ok. 120 dólares. Só a grana é esse aqui nesse preço, tá? 120 dólares. Vamos dar mais uma volta aqui, ó. Ó. Então, vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau.